Sempre que olho pra você Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Alô Chiquinho dos Sábios Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais desfaçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Seja a minha nascente Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor com você E morrer de amor com você Mata minha sede Seja a minha nascente Júru... Júru... Tchururu... Oh... Ah... Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sem lhe dizer que é tão lindo Vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor existem ilusões e desamor Vou acreditar, nesse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu membro olhar me pegou de longe, então sorri Parece que nós temos a missão do amor para cumprir meu bem Vou acreditar, vou fazer tudo por você mulher Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não é tudo Tudo é ter você eternamente Basta um olhar assim Pra acender a chama em mim Eu me pego Cheio de desejos Mas se eu te tocar eu sei